Olá, sou Fernando Meloni, especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Pudemos ver nas aulas anteriores que o acesso à informação é um direito de todos e que mudanças importantes e muito positivas vêm surgindo no mundo todo pelo fortalecimento desse direito de acesso, da transparência e do uso de dados abertos. Na aula de hoje, vamos então apresentar como o tema da transparência e do acesso à informação foi sendo tratado especificamente no Brasil, após a Constituição Federal de 88, que é o grande marco da nossa democracia e da garantia de direitos humanos no país. Conhecer mais esse assunto vai ser interessante para você que acompanha o curso por dois motivos. Primeiro, porque será possível se interar mais sobre o processo que nos leva à elaboração da nossa Lei de Acesso à Informação em 2011 e visualizar a forma incremental e contínua como a transparência pública foi sendo implantada e aprimorada no país, embora de maneira um pouco lenta. Em segundo lugar, será importante abordarmos a legislação e os instrumentos que antecedem a LAI, porque a maioria dos dispositivos continua válida, complementando-se na estruturação dos procedimentos e diretrizes que regem a transparência pública na administração brasileira. Como sabemos, o contexto de redemocratização do Brasil foi muito importante para reconfigurar as relações sociais e políticas da nossa sociedade a partir dos anos 80. Com o fim do regime militar, conquistamos uma nova Constituição Federal e muitos avanços do ponto de vista da estruturação do Estado, das políticas públicas e dos direitos. Adotamos como fundamento da nossa democracia e sociedade a dignidade da pessoa humana, o princípio da soberania nacional, que se traduz internamente na ideia de que ninguém é superior ao Estado, e uma profunda concepção de cidadania na qual as pessoas possuem o direito e o dever de intervir na ordem política nacional, tanto elegendo seus representantes como contribuindo para melhorar a sociedade e as políticas públicas. O tema da participação da sociedade ganhou novos contornos e dimensões na esfera pública. Para garantir a participação e o controle social, a Constituição definiu o acesso à informação como um direito fundamental dos indivíduos e estabeleceu a publicidade como um princípio base da administração, ampliando os canais de participação social nos processos decisórios das políticas públicas, prevendo a criação de plebiscitos, leis de iniciativa popular, consultas públicas, referendos, entre outros instrumentos. Vamos ver, então, os principais aspectos apresentados no texto constitucional sobre a transparência e o direito de acesso à informação. No artigo 5º, temos que Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Inciso 14 É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo de fonte quando necessário exercício profissional. Inciso 33 Todos têm direito a receber as informações de alguns públicos, de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além desses preceitos e garantias fundamentais, em outros dois artigos a Constituição também se reafirma o acesso à informação e a necessidade de sua regulamentação. Vejamos no artigo 37 o que o texto da lei diz, parágrafo 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta. E no artigo 216 também se aponta que, parágrafo 2º Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear a sua consulta a quanto dela necessitem. Assim, asseguradas as bases para o direito de acesso na Constituição, ao longo dos anos foram sendo elaboradas várias leis, decretos e portarias que tratam de questões relacionadas à transparência e o acesso a informações públicas no Brasil. Os fatores que impulsionam a criação dessas novas normas são vários, incluindo os pactos e a jurisprudência internacional, as mudanças sociais, as tecnologias de informação e comunicação, sobretudo com o surgimento da internet, e as transformações e leis de acesso que são observadas em muitos países. Além disso, em especial, é importante frisar como um fator para o surgimento das leis a própria dinâmica política e social da sociedade brasileira, que frente a abusos e casos de corrupção, passa a pressionar cada vez mais os governos para garantir a transparência pública e o acesso às informações. Vamos destacar a seguir alguns marcos e exemplos desse processo, construindo uma breve linha do tempo. Um dos primeiros dispositivos jurídicos que vêm para reforçar a questão da transparência no país é a Lei 8.159, de 91, que institui a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, reafirmando o dever do Estado em promover a gestão de documentos públicos e o acesso às informações. O texto da lei colocava aqui, Artigo 1º, É dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Artigo 4º, Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Assim, vemos que o cuidado e a gestão de arquivos e documentos já era entendida como uma preocupação e elemento crucial para possibilitar o acesso a informações no país, mesmo duas décadas antes da lei. No final dos anos 90, outras normas que regulamentam os direitos constitucionais estabelecidos também vão sendo criadas. Um exemplo é a Lei do Rito Processual do Habeas Data, que assegura o direito de conhecer dados relativos à sua pessoa, constante de registros em entidades governamentais ou de caráter público. e de retificá-los se tiverem incorretos. A Emenda Constitucional 19, de 1998, por sua vez, vem alterar o artigo 37 da Constituição, incluindo nele o direito de acesso a informações públicas. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre os atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33. Outro exemplo é a Lei nº 9.784, de 1999, a Lei do Processo Administrativo, que instituiu normas básicas de funcionamento interno do Estado com o objetivo de proteger os direitos daqueles que utilizam os serviços públicos e de promover melhor cumprimento dos fins da administração. Artigo 1º. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, inciso V, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses e sigilos previstas na Constituição. De forma complementar, outros dispositivos são formulados para avançar na estruturação efetiva da transparência pública no país, afetando diretamente a organização e funcionamento dos orçamentos públicos e das políticas estatais. Nesse sentido, em 2000, é aprovada a Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o artigo 163 da Constituição e que estabeleceu as normas para aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal dos recursos públicos, por meio de ações mais planejadas e transparentes e também da prevenção de riscos e desvios das contas públicas. Através dessa lei, se instituíam, então, planos, orçamentos, leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas e parecer prévio, os relatórios resumidos de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, estimulando, assim, o controle social e determinando que fossem dada ampla divulgação à sociedade desse tipo de informações. Com o objetivo de apoiar a boa e correta aplicação dos recursos públicos, possibilitando o acompanhamento e a fiscalização pela sociedade, por iniciativa da Contraloria Geral da União, a CGU, também é criado em 2004 o Portal da Transparência do Poder Executivo Federal. No portal, sem necessidade de 100 o cadastro, tornou-se possível consultar os gastos do governo lançados até o dia anterior. Vale ressaltar ainda, em 2009, o surgimento da Lei Complementar 131, pois essa acrescentou novos dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, inovando ao determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, replicando nessas esferas a necessidade de elaboração de portais da transparência. Vejamos o que diz a Lei. Artigo 48. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante, inciso I, incentiva a participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Inciso II, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos e acesso ao público. Inciso III, adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48a. Artigo 73a, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao competente Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nessa lei complementar. Já em 2011, um grande marco para a consolidação da transparência pública e do direito de acesso é o fato do Brasil assumir a co-presidência da Parceria para a Governo Aberto, Open Government Partnership, ou OGP. Trata-se de uma iniciativa internacional com a presença de mais de 60 países com o objetivo de assegurar compromisso dos governos nas áreas de promoção da transparência, luta contra a corrupção, participação social e de fomento ao desenvolvimento de novas tecnologias. Acompanhando esse conjunto de transformações na área de transparência, é interessante destacar que no Estado de São Paulo também se apresentaram iniciativas semelhantes para garantir o acesso à informação ao cidadão no âmbito do Poder Estadual. Nesse aspecto, vale ressaltar que desde 1984, pelo Decreto 22.789, já havia sido criado o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo, o SAESP, tendo o arquivo público do Estado como algo central, o que contribuiu muito, antes mesmo da Constituição, para a gestão documental e acesso a informações. Passados os anos, em 1999, foi a vez da elaboração da Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público, a Lei Estadual 10.294, que trazia justamente como direitos básicos dos usuários de serviços a informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado do serviço público. Finalmente, já nos anos 2010 e 2011, mais duas iniciativas importantes são lançadas. A primeira, o Portal do Governo Aberto SP, por meio do Decreto 55.559, no qual se buscou facilitar o acesso às informações e bases de dados governamentais de domínio público. E também o Portal da Transparência Estadual, criado no Decreto 57.500, que permite qualquer interessado buscar informações e dados relevantes da administração pública para fins de acompanhamento e controle social. Somados e articulados, esses são os principais instrumentos relacionados à transparência pública no Brasil e no Estado de São Paulo, que assentam as bases para uma administração pública cada vez mais democrática e transparente, com muito controle e participação da sociedade. Como se pode perceber, a transparência e o acesso à informação já eram diretrizes do ordenamento jurídico brasileiro, mas era preciso definir uma série de garantias específicas e procedimentos para que esse direito fosse facilmente alcançado por todos. Daí a importância e a necessidade da Lei nº 12.527, de 2011, a LAI. Esperamos que, com esse histórico e panorama da transparência pública, você esteja pronto para se aprofundar no conhecimento da Lei de Acesso à Informação, objeto das nossas próximas aulas do curso. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto